Olá, tudo bem? Bem-vindo ao AgroJornal. A gente fala mais sobre o que aconteceu na AgriShow, realizada em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Foi apresentado lá o resultado do Trator do Ano, um concurso que surgiu na Europa, mas que tem feito bastante sucesso por aqui também. Parceirão de trabalho do produtor rural, o trator está presente em quase todas as propriedades rurais do Brasil e do mundo. O país produz e vende cerca de 40 mil unidades por ano. Para cada necessidade e modelo, uma potência diferente e muita conectividade em comum. Para ajudar o produtor rural na hora da escolha, foi criada uma premiação Trator do Ano. Seguindo critérios europeus, onde surgiu o concurso, a avaliação é feita por uma comissão técnica especializada. Aqui no Brasil, são professores da área de mecanização agrícola de universidades públicas federais. A comissão julgadora é uma comissão regionalizada. Então, nós temos representantes de quase todas as regiões do país que têm características de agricultura diferentes. Então, essa experiência local da universidade, da região, onde ela está concentrada. E o trabalho de pesquisa que os professores realizam, também é importante e agrega muito na questão do prêmio. Nós criamos um modelo matemático com 10 dimensões e essas dimensões são pontuadas com pesos diferentes, dada a sua importância na constituição da máquina. 44 modelos fabricados e comercializados no país de 15 marcas participaram dessa seleção, divididos em três categorias. E o anúncio, feito como na entrega de um Oscar. Na categoria até 100 cavalos, o melhor trator foi o da Valtra A94. Entre 100 e 200 cavalos, John Deere 7200J. E com mais de 200 cavalos, outro John Deere, o 8400R. E entre os três, o título de trator do ano ficou com 7200J da John Deere. O prêmio não só beneficia o fabricante, que ele tem aí uma forma de divulgar o seu produto dentro de um universo bastante grande de participantes, mas também o produtor, ele consegue ter um referencial aonde tem um selo independente e institucional de várias universidades que compõem o prêmio, que aquele produto realmente é, dentro dos seus pares avaliados, o melhor produto. Domingo, dia das mães, você já comprou presente para ela? São muitas opções, né? Mas tem um setor ligado à agropecuária que espera muito essa data chegar, porque representa a melhor época do ano em vendas. É o setor que produz e vende flores. No ano passado, 2018, esse mercado movimentou 7,9 bilhões de reais. E 12% desse faturamento é feito no Dia das Mães. A expectativa para o mercado é crescer de 6% a 7% em 2019. O Brasil tem aproximadamente 8 mil produtores de flores e plantas. É um mercado responsável por quase 200 mil vagas de empregos diretos. A maior parte no varejo e também na produção. E o quadro Agro por Elas de hoje tem tudo a ver com esse assunto. Olha só! Eu sou a Regina Breguieda. Eu sou produtora rural, filha de imigrantes holandeses. Trabalho com orquídeas na cidade de Olambra. Sou engenheira agrônoma formada na Exalc. A empresa existe há 33 anos. A gente produz orquídea falenopsis. E estamos no ramo desde que meus pais começaram. Eles vieram para o Brasil em 81. Trabalharam em algumas outras empresas. Depois começaram o negócio próprio. E já faz 10 anos que eu e minha irmã a gente está sucedendo os nossos pais. A minha irmã fica na parte toda financeira, RH. Ela gosta dos números e eu gosto da terra. Então cada uma... Que bom! Cada uma achou o seu caminho. Cada uma achou o que gosta de fazer. Querendo ou não é um meio de flores, mas ainda é um meio bem masculino. Então o grande desafio é mostrar nosso caminho, que as mulheres também conseguem. A gente ainda tem bastante preconceito, sofre bastante preconceito. Principalmente os filhos de produtores que estão sucedendo os pais ou as mães na empresa. Sofrem bastante preconceito, as pessoas não acreditam muito na sucessão. Então é um caminho a ser trilhado. E eu acho que o trabalho é o que mais mostra para as pessoas a nossa capacidade, como que a gente consegue chegar lá. O que mais me dá satisfação é ver a minha flor chegando em todos os cantos do Brasil. Acho que essa é a maior satisfação que a gente tem. É muito bom. Muito orgulho e cada flor que brota, cada cor que vem é gratificante. É maravilhoso. Você pode rever o Agrojornal a qualquer momento no youtube.com.br Agrojornal Oficial. Siga e compartilhe as suas fotos da sua produção agropecuária com a gente lá no Instagram. Basta marcar agrojornal.sbt. O Agrojornal fica por aqui, mas toda a nossa equipe deseja um feliz Dia das Mães a todas as mamães do Brasil, especialmente para a minha. Um grande beijo, uma ótima semana e a gente se encontra. Tchau! Tchau!